Mito na área e aí galera aqui é Jonathan Luiz falando com vocês aqui do canal Jonathan Mito Hoje o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o recrutamento de plan para os mitos A gente que participa do campeonato brasileirão tanto da série A quanto aqui da série B Inclusive na série B nós estamos na rodada 4, 4 jogos aqui Nós estamos até em terceiro, nosso plan está em terceiro lugar aqui, o MDD, mitos do destino né São aí, são 18 clãs, tem uns jogos que eu vou dar rodada aqui na lista né E nós temos aqui também a série A, onde nós temos nosso clã no momento, são 9 partidas Nós estamos aqui com o MDD, 16º, você vê se nessa rodada, na décima rodada dá uma subida na tabela né E alguns requisitos para entrar no clã, se você gosta de ser competitivo, você é competitivo Tem algumas pequenas exigências né, tem que ser competitivo, tem que ter disponibilidade E tem que ter bons decks, pelo menos 3 bons decks Eu vou passar uma lista de 8 decks aceitável na descrição, mas eu posso citar algum deles Como Arpia Lady Ressonador, que é um arquidemônio, certo Temos o Thunder Dragon, Blue Eyes, né Temos o Gah Gah Gah, o Fire King, o Alter X, o XOZ, certo E o Triângid, então eu acho que eu consegui lembrar esses 8 aí Eu vou postar a lista na descrição E desses 8 decks, você tem 3 deles, dá para ser competitivo, dá para jogar um torneio Pelo nosso clã, dos mitos, Sombrio, Mitos do Destino, né Mito Sombrio, Mitos do Destino Ser competitivo, jogar os torneios que a gente tem E a gente está tendo um torneio, Alatão O Asso, torneio Gringo Que a gente joga também toda semana, né Tem muita coisa, então clãs é isso É um grupo de jogadores liderado por alguém No caso, eu sou o líder dos mitos A gente reúne ali, escala no dia 3 ou 4 jogadores E vão jogar contra 3 ou 4 jogadores de outro grupo de pessoas Ou seja, de outro líder, que é um outro clã No caso, o nosso clã dos mitos Aqui nós temos a nossa logo E o pessoal também tem a deles E aí você, os 4 jogadores do clã Ou 3 jogadores de um clã duelos contra os outros 3 ou 4 do outro clã E ver como é que vai ser o resultado De um guild duel link, certo Então, deixa eu ver quanto é aqui Então é o link para participar Como faz para participar? O link do recrutamento está na descrição Tem recrutamento de clã O link está na descrição Entra nesse link Manda um oi lá Um salve E a gente responde E a gente vai fazer os testes aí De hoje, segunda E terça também São de 5 a 8 vagas Eu vou abrir de 5 a 8 vagas Para fechar o elenco Porque a gente já tem 15 membros Mas a gente precisa ir de 5 a 8 vagas Para dividir a equipe Para os nossos dois clãs Então, interessados Entra no link Esses oito decks que eu mencionei Vou deixar a lista embaixo Na descrição Hoje é segunda-feira A live aqui no YouTube Começando 4 horas 4 e meia Nós estamos no Lendária 3 Um deck do novo Gaia Que é do Estrutural Eu já encontrei uma build interessante Está no Lendária 3 Vamos tentar subir para o Rei dos Jogos E outra Deixe o like Se inscreva no canal Vídeo todo dia Certo? Aqui no canal Trazendo muita novidade Muito conteúdo E lives também Todo dia Vídeo aqui no canal Geralmente em 9 a 6 Um abraço do Minuto Fique com Deus Muito obrigado Se inscreva Ative o sininho E é nóis E até a próxima Vídeo 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 Vídeo